Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fatos Curiosos Oficial. Eu sou a Rafaela Clifford, e hoje vamos explorar uma das questões mais polêmicas e controversas da história da humanidade, a existência de Jesus. Jesus Cristo é uma figura central na religião cristã, e é considerado por muitos como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. No entanto, a existência histórica de Jesus é amplamente debatida, e questionada por muitos historiadores, filósofos e até mesmo outras religiões. Alguns argumentam que as escrituras bíblicas são suficientes para provar a existência de Jesus, enquanto outros acreditam que a falta de evidências históricas confiáveis é uma indicação de que Jesus nunca existiu. Além disso, algumas pessoas acreditam que Jesus era uma figura histórica real, mas que sua narrativa foi amplamente exagerada e mitificada ao longo do tempo. A crença em Jesus varia entre os judeus. Alguns judeus consideram Jesus como um profeta ou um líder religioso importante, enquanto outros não acreditam na existência histórica de Jesus ou rejeitam sua mensagem como sendo contrária às ensinanças do judaísmo. Ainda há outros judeus que acreditam que Jesus foi uma figura fictícia criada pelos cristãos para fundamentar sua religião. Segundo a tradição cristã, ele nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 antes de Cristo, e morreu na cruz por volta do ano 30 depois de Cristo e em seguida, ele ressuscitou três dias depois e subiu ao céu. A história e a mensagem de Jesus são relatadas nos evangelhos canônicos do Novo Testamento da Bíblia, que incluem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, Jesus é mencionado em outras escrituras cristãs, como as cartas escritas por Paulo e outros apóstolos. A mensagem central de Jesus é o amor e a reconciliação com Deus. Ele ensinou sobre a importância do amor ao próximo, a perdão, a humildade e a justiça. Além disso, ele realizou muitos milagres, como curar doentes e alimentar multidões, e foi reconhecido por sua sabedoria e compaixão. A influência de Jesus na história da humanidade é inegável. Ele é uma figura central na religião cristã, que é uma das maiores religiões do mundo, e sua mensagem continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo. Além disso, a vida e o ensinamento de Jesus têm tido um impacto significativo em vários aspectos da cultura ocidental, incluindo arte, literatura, filosofia, e política. É importante destacar que, independentemente de sua opinião sobre a existência de Jesus, é importante respeitar as crenças e opiniões das outras pessoas e manter um diálogo aberto e respeitoso. Então, eu gostaria de saber, você acredita na existência histórica de Jesus ou não? Deixe nos comentários sua opinião. Agradeço pela sua atenção e não se esqueçam de se inscrever no canal Fatos Curiosos Oficial para mais vídeos interessantes. Até a próxima! Agradeço pela sua atenção e não se esqueçam de se inscrever no canal.